Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis como teste, um curso ao vivo todos os dias no YouTube e você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre Psicologia do Trade se cadastrando por aqui. Antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois, talvez, fazer a sua compra ou não. E você pode, pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube, também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos, esses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. 9 horas e 51 minutos. Bom, hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2014. Bom, a Vale, tá, pessoal? É, nos 60 minutos a gente tem a Vale aqui. E já estava com uma resistência bem significativa aqui. Fez aqui várias tentativas de cumprimento que não vão ter. E novamente, tá, a gente tem aqui um pivô que está se formando, porém, o último candlestick aqui ainda indica respeito a essa resistência. Então, não é porque fez pivô de alta, pivô deu, que está realmente livre essa resistência. Pela psicologia dos candlesticks, a nossa metodologia trabalha diferente da análise técnica convencional na interpretação de força em relação a suportes e resistências. E aqui indica resistência sendo respeitada ainda. Ok? O mais interessante aqui é realmente no gráfico de um minuto. A tendência nos 60 minutos é consolidada. A gente tem uma consolidação nos 60 minutos. E em um minuto, nós temos aqui uma condição técnica que também indica fraqueza. Embora eu tenha feito pivô de alta, embora eu tenha rompido esse suporte, que são suportes especiais que nossa estratégia traça para trabalhar as condições técnicas do mercado e as probabilidades do movimento do mercado. A gente consegue acertar muito e evitar muitos stops e acertar operações com isso. E aqui a gente tem uma demonstração de fraqueza do preço. Fez pivôs, mas essas características de pivôs é chamado de pivô falhado. Então, fez pivô, mas está com uma psicologia de acordo com os candlesticks em relação a essa resistência, está falhado. E tem que aguardar o preço, como que vai abrir para definir como que o mercado está. Atualmente, o mercado está fraco para compra e a gente tem que analisar para ver se vale a pena a gente operar a reversão de tendência ou não. Mas, por enquanto, não deu nenhuma entrada. Está mais para a venda do que para a compra no momento. O mercado abriu agora na Vale. Então, agora confirmou o pivô. Já não é mais um pivô falhado. Agora, o preço tende a ir buscar o 31,25. Porém, está longe das médias novas. Eu não posso estar operando longe das médias novas. Tem que aguardar o preço corrigir. E se a condição técnica for favorável, eu posso estar iniciando uma operação. Ou operação de reversão de tendência, caso aconteça algum padrão aqui. 11 horas e 1 e 1 foi identificado de acordo com esses padrões que nós temos uma zona do Congestion Profession 31,20 e 30,94 nessas linhas amarelas. Então, é provável que o preço tenha chance e probabilidade alta de consolidar nessa região. E também, é destopar esse ponto aqui, que é o ponto de 30,94. Ou seja, se der sinal na média móvel comprado dentro dessa zona, probabilidade alta de prejuízo. Atualmente, são meio-dia e 26, praticamente, já no final do nosso horário. Mas, ó, provavelmente pode dar um sinal de compra aqui, se romper a máxima desse Kindle Stick. E, provavelmente, tem uma chance enorme da estoque, a nossa metodologia Congestion Profession. Conseguiu prever com sucesso a consolidação, ou seja, o preço ficou sem liquidez. A Vale está sem liquidez, a gente tem vários dojis para o preço, o que está muito ruim. Para operar com 6 quilos, 5 quilos, está muito ruim. Olha só, a gente tem um spread aqui de 2 centavos nisso aqui. Um spread aqui nessa segunda parte do mundo de 4 centavos. É muito ruim isso aqui. Então, a gente está com uma falta de liquidez na Vale. Acabou de dar um sinal de compra. É provável que dê estoque, tem uma chance enorme de dar estoque. Aquilo ali, vai acabar de dar estoque aqui, eu acho. É o que a gente chama de canto da sereia, ou seja, oportunidades que o mercado dá, provavelmente, são falsas. Vamos aguardar até uma hora para ver se realmente a gente evitou o estoque. O mercado está ruim, pessoal, não tem como operar aqui, comprado não, vendido talvez. Conforme eu tinha falado, rompeu a mínima aqui, deu o estoque. O horário, depois de 2 minutos, já deu o estoque ali. Enfim, mercado consolidado. Tem probabilidade de voltar tudo e romper esse suporte. É a probabilidade que o mercado tem. Então, na zona do congestion processar aqui. Então, deu o estoque aqui. E agora, a gente tem um outro estoque provável, que é nesse tendo aqui. Aqui deu o estoque, certo? E aqui também fez um rompimento da máxima, exatamente na média móvel. Então, quem rompeu a máxima desse 2 de hipernalta, então foi uma operação de compra aqui do nosso trade system, que tem probabilidade de ser um canto da sereia. Tem 80% de chance de ser um canto da sereia, que é as oportunidades que o mercado dá para o trader, só que vai dar estoque. Com alta probabilidade, tem chance disso acontecer. São meio dia e 32 agora, e eu não vou entrar dentro dessa zona, não tem como entrar. Então, já são um estoque evitado. Vamos ver se aqui também a gente vai acertar o prejuízo antes de acontecer. A gente decide não entrar na operação. Mais um stop identificado. Temos aqui, então, a entrada operacional era nesse 2 de hipernalta, no rompimento da máxima. O stop loss estava aqui na mínima. Atingiu a mínima, ou seja, o trader entrou no canto da sereia. O mercado está querendo te levar para o fundo do mar, no fundo do poço, literalmente, te dando um monte de stop. E atingiu a mínima aqui, e o trader teria tido o segundo prejuízo do dia. E o congestion process permitiu a previsão, entre aspas, com alta probabilidade de acerto, de acertar os prejuízos. Meio dia, 39, não tem condições de estar operando o comprado hoje no mercado. Portanto, vamos ficar aqui, só de olho. E à tarde, quem sabe, eu entre em alguma operação à tarde. Uma hora da tarde, depois desses dois stops, deu um sinal de compra aqui. Tem probabilidade alta ainda de não fazer uma boa tendência, ficar andando de lado. Enfim, mercado muito perigoso para operar. Por isso, não fiz operação hoje à tarde, hoje, nesse período da manhã. E o que a gente pode aprender hoje? Que a gente tem que desenvolver e ter estratégias para especular no mercado que possuam métodos para adivinhar, conseguir acertar com alta probabilidade antes de acontecer que vai ter consolidação, que vai dar prejuízo. O Congestion Profits, antes de dar consolidação, é uma zona de alto risco. Então, dentro desse ponto do Congestion Profits, era provável que o mercado ia dar stop. É isso que essa metodologia faz. O meu Trade System, portanto, possui essa ferramenta para evitar prejuízo. e também para evitar zonas de risco muito grande de dar prejuízo. E é isso que a gente precisa trabalhar e estudar. Eu demorei cerca de seis anos para descobrir o Congestion Profits e a metodologia Fractal Profits também, que faz parte agora do Trade System, também possui uma ferramenta que indica alta probabilidade do movimento do preço. Se o preço estiver contra a média móvel para buscar um outro suporte ou resistência, contra o sinal de compra ou venda da média móvel para buscar ou um suporte ou uma resistência, também tem chance de dar stop. Então, além do Congestion Profits, tem essa outra ferramenta, que é a metodologia Fractal Profits, que foi acoplada à metodologia antiga. E por isso, a estratégia foi melhorada. Se você quer saber mais sobre o Congestion Profits, você pode vir aqui na nossa página sobre o curso Trader Profissional Avançado antes de comprar, se você deseja antes de comprar dar uma pesquisada, você pode vir aqui em nossa página, ok? E, quem sabe, você pode estar fazendo a sua compra mais cedo ou mais tarde. Obrigado, até amanhã.